Chegou uma mensagem, vamo ali num barzinho Passei na casa dela, ela subiu na minha bis Tava tão feliz, a gente dançou, tomando a gelada, ela me beijou Mas me embriaguei, meu olho fechou, e quando eu acordei, assim foi meu amor Com o boy da Rai Lux, a gata se mandou, nem o espelhinho, ela terminou Com o boy da Rai Lux, a gata se mandou, doeu aqui no peito, rompo do morto Tava tão feliz, a gente dançou, tomando a gelada, ela me beijou Mas me embriaguei, meu olho fechou, e quando eu acordei, assim foi meu amor Com o boy da Rai Lux, a gata se mandou, nem o espelhinho, ela terminou Com o boy da Rai Lux, a gata se mandou, doeu aqui no peito, rompo do morto Com o boy da Rai Lux, a gata se mandou, nem o espelhinho, ela terminou Com o boy da Rai Lux, a gata se mandou, doeu aqui no peito, rompo do morto Vem derrubar, vem trabalhando, vem, Lulinha, veio depressão Simbora, simbora, amor Renan da minha top é vez Tapas dois canções Alô, Jão dos Fugates Turma da Integra Wix E o parceiro Marquinhos e Bebeto Tamo junto misturados, irmãos Hoje te encontrei sem querer Pensei que tudo iria desabar Lembrei de quando fiquei sem você Naquele mundo eu não quero voltar Mas veja só o que aconteceu Se o mundo se distanciou do meu E agora que eu quase me acostumei Você de repente apareceu Querendo me propor uma nova chance Querendo reviver nosso romance Mas só eu sei o que eu passei, irmão Chegou a hora da revanche, então Esqueça, vá procurar seu caminho E hoje eu tô bem melhor sozinho Cansei de me iludir de ser usado Só lembrei do que foi bom no passado E quando a saudade lhe doei Recorde o quanto me fez sofrer Aí quem sabe um dia posso dar valor A quem um dia realmente te amou Hoje te encontrei sem querer Pensei que tudo iria desabar Lembrei de quando fiquei sem você Naquele mundo eu não quero voltar Mas veja só o que aconteceu Se o mundo se distanciou do meu E agora que eu quase me acostumei Você de repente apareceu Querendo me propor uma nova chance Querendo reviver nosso romance Mas só eu sei o que eu passei, irmão Chegou a hora da revanche, então Esqueça, vá procurar seu caminho E hoje eu tô bem melhor sozinho Cansei de me iludir de ser usado Só lembrei do que foi bom no passado E quando a saudade lhe doei Recorde o quanto me fez sofrer Aí quem sabe um dia posso dar valor A quem um dia realmente te amou Esqueça, vá procurar seu caminho E hoje eu tô bem melhor sozinho Cansei de me iludir de ser usado Só lembrei do que foi bom no passado E quando a saudade lhe doei Recorde o quanto me fez sofrer Aí quem sabe um dia posso dar valor A quem um dia realmente te amou E toda noite é assim Um copo de cerveja pra esfriar a cabeça Tá judiando de mim Os sinais do nosso fim A gente tá perdida em casa Nossa cama tá parada E eu tô sem saber o que fazer Tu quer me perder O que seu coração tem a dizer? Fala na minha cara que não sente nada Eu arrumo a mala e vou Quem cala com sede Quem cala com sede Os sinais não mente Confessa que não tem amor 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 Toda noite é assim Um copo de cerveja pra esfriar a cabeça Tá judiando de mim Tá judiando de mim Que não tem amor 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 Acabou 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 Eu já me decidi O sol foi ruim pra mim Acabou 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 Na última briga eu já tinha avisado Se tu não mudasse eu ia ser obrigado A muda de beijo te arranca do peito Mas tu meteu a louca, vacilou e fez do mesmo jeito Não adianta correr atrás Sou eu quem não quero mais Acabou, acabou, eu já me decidi Tu só foi ruim pra mim Acabou, 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 não adianta correr atrás Sou eu quem não quero mais Acabou, 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 eu já me decidi Tu só foi ruim pra mim Acabou, 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 acabou Eu falei forró, vou lá Olha onde que a gente chegou No lugar que todo mundo duvidou Sempre falei, seja o que Deus quiser Hoje eu sou teu homem, tu minha mulher Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou Aliança do dedo, um brinde ao nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo pro que deve é Eu e você já tava escrito nas estrelas Que era amor pra vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Olha onde que a gente chegou No lugar que todo mundo duvidou Sempre falei, seja o que Deus quiser Hoje eu sou teu homem, tu minha mulher Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou Aliança do dedo, um brinde ao nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo Pode contar comigo pro que deve é Eu e você já tava escrito nas estrelas Que era amor pra vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Eu e você já tava escrito Eu e você já tava escrito nas estrelas Eu e você já tava escrito nas estrelas Que era amor pra vida inteira E eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Eu te amo tanto Eu e você já vai trazer nas estrelas Eu e você já tava escrito nas estrelas E sombriamente O meu eu é diferente Diferente, não tem você passeando sem roupa na minha mente Alcoolicamente, eu fico carente Dá vontade de pegar na mão do passado e trazer pro presente Tô evitando tomar cerveja Porque cerveja lembra de quem te ama e te deixa Então se quer fingir que superou Não me vá Eu falo que de saudade esse cara que não morre Mas a pessoa que eu viro depois que eu vi nos gole me fode Eu fingo que não tô nem aí olhando os seus stories Mas a pessoa que eu viro depois que eu vi nos gole me fode E o olho que jurou que não ia chorar Escorre Bota o forró, minha mãe Sobiamente, o meu eu é diferente Não tem você passeando sem roupa na minha mente Alcoolicamente, eu fico carente Dá vontade de pegar na mão do passado e trazer pro presente Tô evitando Tomar cerveja Porque cerveja lembra de quem te ama e te deixa Então se quer fingir que superou Não me vá Eu falo que de saudade esse cara que não morre Mas a pessoa que eu viro depois que eu vi nos gole me fode Eu fingo que não tô nem aí olhando os seus stories Mas a pessoa que eu viro depois que eu vi nos gole me fode Meu olho que jurou que não ia chorar Escorre Tô evitando Tomar cerveja Porque cerveja lembra de quem te ama e te deixa Então se quer fingir que superou Não me vá Eu falo que de saudade esse cara que não morre Mas a pessoa que eu viro depois que eu vi nos gole me fode Eu fingo que não tô nem aí olhando os seus stories Mas a pessoa que eu viro depois que eu vi nos gole me fode Eu falo que de saudade esse cara que não morre Mas a pessoa que eu viro depois que eu vi nos gole me fode Eu fingo que não tô nem aí olhando os seus stories Mas a pessoa que eu viro depois que eu vi nos gole me fode Meu olho que jurou que não ia chorar Escorre Ainda sinto o gosto Do seu beijo Minha vaqueira Eu tento, mas de mim não sai Teu cheiro Empregue noina Eu tentei, tentei me livrar Mas só sei te amar, te amar Covarde a sua Filipe pra esquecer de largar a minha vida Sabendo que não dá Queria esquecer esse amor Felada puta Que só me maltrata, bate, bate E machuca Morena, tu jogou Maldição desse vaqueiro Só penso no teu beijo 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 Ainda sinto o gosto Do teu beijo Minha vaqueira Eu tento, mas de mim não sai Teu cheiro Empregue noina Não sai Eu tentei, tentei me livrar Mas só sei te amar, te amar Covarde a sua Filipe pra esquecer de largar a minha vida Sabendo que não dá Queria esquecer esse amor Felada puta Que só me maltrata, bate, bate E machuca Morena, tu jogou Maldição desse vaqueiro Só penso no teu beijo Só penso no teu beijo Queria esquecer esse amor Felada puta Que só me maltrata, bate, bate E machuca Morena, tu jogou Maldição desse vaqueiro Só penso no teu beijo Só penso no teu beijo Não vou mais me submeter A fica me enigrando, amor Cansei de sempre procurar De sempre ouvir desculpas É que o pior de tudo É que eu sempre falo e mudo de ideia Quando eu te vejo Eu me derreto todo Querendo teu beijo E querendo teu corpo E mais uma vez Olha eu aqui quebrando a cara de novo Meu coração que vive em guerra Já tá pedindo paz Bandeira branca pra você Eu não aguento mais Eu me enredo Aos teus velhos Eu falo, falo que vou tomar vergonha na cara Mas desisto toda vez que eu te vi É que o pior de tudo É que eu sempre falo e mudo de ideia E aí quando eu te vejo E aí quando eu te vejo Eu me derreto todo Querendo teu beijo E querendo teu corpo E mais uma vez Olha eu aqui quebrando a cara de novo Meu coração que vive em guerra Tá pedindo paz Bandeira branca pra você Eu não aguento mais Eu me enredo Aos teus velhos Meu coração que vive em guerra Tá pedindo paz Bandeira branca pra você Eu não aguento mais Eu me enredo Aos teus velhos Eu falo, falo que vou tomar vergonha na cara Mas desisto toda vez que eu te vejo Só pra tocar seu coração Segue no lia Suígo meu beijo Eu falo, falo que vou tomar Outra noite fracassada sem você do lado Tô saindo da boate todo incomodado Tá na cara que eu não te esqueci Na saída um casal se beijando na rua Até pareceu nós dois senti saudade sua Quase não reconheci Até assustei E o copo deixei cair na minha mão Era você beijando o outro sem parar Por isso eu liguei Melhor esquecer a última mensagem Que acabei de enviar Melhor desconsiderar Esquece toda essa besteira que você já leu Não tá mais aqui o trouxa que escreveu É culpa da bebida Foi só recaída Pelo amor de Deus Esquece Esse que cê tá é bem melhor do que eu Esse beijo que deu dele cê nunca me deu Continue o que cê tá fazendo Cê vai beijando Eu vou beber Até assustei E o copo deixei cair na minha mão Era você beijando o outro sem parar Por isso eu liguei Melhor esquecer a última mensagem Que acabei de enviar Melhor desconsiderar Esquece Esquece Toda essa besteira que você já leu Não tá mais aqui o trouxa que escreveu É culpa da bebida Foi só recaída Pelo amor de Deus Esquece Esse que cê tá é bem melhor do que eu Esse beijo que deu dele cê nunca me deu Continue o que cê tá fazendo Esquece Toda essa besteira que você já leu Não tá mais aqui o trouxa que escreveu É culpa da bebida Foi só recaída Pelo amor de Deus